Oi pessoal, estamos gravando mais uma vez uma conversa super descontraída aqui entre eu e a Priscila, que vocês já devem estar conhecendo aqui do nosso canal, mas é uma historiadora, que sempre que eu converso com ela eu aprendo muito, porque ela também é empresária do setor de turismo e é uma tradutora de muita coisa que a gente pensa que conhece do Brasil, mas no fundo a gente vê que não conhece. E eu estava aqui conversando com ela sobre uma ideia que eu venho desenvolvendo há uns anos e acho que agora no momento da quarentena é o momento mais oportuno que eu já tive para tirar ela do papel de vez, que é essa ideia de uma associação virtual de empreendedorismo intermediada ou acelerada pela gamificação. Então, o tema da conversa de hoje com a Priscila é sobre a história da nossa cultura de informalidade no Brasil, essa cultura que é, vamos dizer assim, a nossa cara, é algo que o mundo reconhece do brasileiro essa característica, tanto para o negativo como no positivo. Eu coloquei o negativo primeiro nesse caso porque nos negócios a gente tem essa leitura de informalidade como algo negativo, né? Mas antes da gente começar a conversa, só pedir para você lembrar de curtir esse vídeo, de assinar esse canal e dar uma olhadinha no formulário de inscrição para saber como participar desse projeto, desse grupo que a gente está formando e ficar nessa entrevista até o final para você entender as oportunidades que a gente pode estar gerando aqui com esse trabalho. Então, vamos lá. Oi, Priscila. Tudo bom? É um prazer estar de volta aqui. Rodrigo falando com você e alcançando todas as pessoas que nos assistem. Realmente a ideia de uma associação de empreendedorismo virtual vai poder atender pessoas do Brasil inteiro, que talvez passem pelo mesmo drama que a gente passa no dia a dia. Dramas e vitórias porque nenhum empreendedor seria acessado masoquista o suficiente para se manter em negócio se não houvessem essas vitórias. E sobre essa informalidade, né? Talvez uma das nossas, um dos nossos piores defeitos, mas também uma das nossas melhores qualidades. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que eu achei muito engraçado e eu concordei na hora com ela. Que o meu maior defeito era ser cabeça dura, mas a minha maior qualidade era ser cabeça dura. Porque a gente vai persistindo no ideal, né? A gente briga pelo que a gente sonha. Talvez o sonho não seja o sonho do nosso tamanho. Digo, tanto para maior quanto para menor, a gente demora para encontrar um sonho do nosso tamanho e escalonar esse sonho também é bem complicado. E às vezes o problema está na informalidade, tá? Essa informalidade, ela pode ser gerada por milhões de motivos, tanto no que a gente chama de negócio em si, na pessoa jurídica, quanto na nossa formação como pessoa física. Muito dessa informalidade, gente, é que vocês não sabem, né? Quem está assistindo agora, é que eu e o Rodrigo, a gente fica conversando uma hora e meia antes para poder chegar até esse ponto que a gente está chegando agora. Mas uma coisa que a gente constatou no nosso papo é que muito dessa informalidade também depende de onde você é criado. Então, eu como historiadora, eu trabalho muito com memória. E existem as memórias coletivas e memórias individuais. O meio que nós vivemos é um formador dessas nossas memórias. Seja o meio doméstico, aquilo que os nossos pais nos contam, e a gente coloca isso como uma memória, como uma realidade nossa, como algo que você não vivenciou, mas você tem uma recordação afetiva sobre ela. Exemplo, né? Meu pai vivenciou o acidente da Serra das Araras na década de 60. Eu não era nem nascida, mas até hoje eu tenho medo de descer a Serra das Araras por tanto que ele falava, né? Por tanto que ele mencionava aquilo como algo marcante na vida dele. Eu nunca vi nada lá, nunca vi nenhum acidente. Não era para eu ter esse medo, tá? Então, é só para que a gente tenha uma noção de como essas memórias vão se formar. E as nossas memórias individuais também. Sabe aquele gentim brasileiro? A gente vai fazer uma coisa que a gente não estava tão bem preparado para fazer e deu certo. E é a famosa time que está ganhando não se mexe. Então, se de maneira informal eu conseguir fazer dar certo, eu vou continuar fazendo assim. Quando me exigirem algo mais formal, eu vou estar atendendo as necessidades. Se eu sou capaz de fazer outras coisas antes, na hora que chegar lá no como ver, na hora que chegar em uma exigência mais formal, eu vou estar conseguindo me adaptar a isso. Só que muitas vezes, nessa informalidade também, a gente esbarra com um problema que é a burocratização, contratos, leis, que a gente se sente também, quando é muita coisa formal, uma insegurança em arriscar porque a gente não sabe se vai atender, não sabe se vai conseguir preencher todos esses requisitos. Então, primeiro, a gente precisa separar a nossa informalidade de pessoa física para pessoa jurídica. Eu, com os meus amigos, pessoa física, ótimo, posso ser super informal, mas eu, como pessoa jurídica, eu estou sustentando uma imagem de uma empresa. Se ela comete falhas por conta da sua informalidade, muitas vezes isso vai estar associado à sua marca e as pessoas vão falar eu gosto muito dela, mas eu não vou contratar porque eu preciso de mais garantia para esse negócio que é mais arriscado. Para outros negócios menores eu chamo, porque não corre o risco de eu perder tanto. Então, talvez a gente perca a oportunidade por não enxergar essa informalidade como uma fraqueza. Eu enxergo a informalidade como uma potencialidade, mas na questão da capacidade criativa. Quando a gente não tem essas estruturas pré-moldadas para a gente seguir, ah, eu tenho que seguir aquele contrato à risca, eu tenho uma capacidade criativa de, na hora que estou botando a mão na massa, descobrir ali algumas outras coisas que eu posso fazer, que num primeiro momento nem o cliente pediu e nem eu imaginava que eu poderia fazer. Só quando chegou ali naquele momento mesmo a gente pôde desdobrar isso. mas também ela acaba sendo um problema porque, às vezes, nessa questão criativa, a gente tenta colocar a mão onde não consegue alcançar e isso atrapalha e desanda todo o negócio. É verdade. Talvez, e aí falando nessa questão do ambiente, que o fenômeno que está acontecendo, está deixando nós cariocas com o coração na mão, é que a gente sempre pôde, aí desculpa os paulistas que estão ouvindo isso, ridicularizar o Carnaval de São Paulo. Ah, porque o Carnaval do Rio de Janeiro está com a terra, aquela coisa toda. A gente tem a escola de samba, a gente tem o bloco. A escola, que é uma coisa, digamos, mais formal, porque tem tempo de passar na passarela, tem música, tem bateria, tem critérios de julgamento, que o São Paulo realmente não conseguiu chegar ao Rio de Janeiro nesse sentido. Mas o bloco de Carnaval, que é super informal, o paulista conseguiu superar o Carioca. Hoje, esse ano, pela primeira vez, o destino mais procurado do Brasil no Carnaval foi São Paulo. Como assim, gente? São Paulo ficava vazia durante o Carnaval. Ninguém ia, todo mundo saía de São Paulo durante o Carnaval. E os caras simplesmente pegaram um bloco, que é uma característica tão grande aqui do Rio, que muitas vezes, por ser informal, não ter uma corda, não ter um custo alto, fez a grande concorrência com o Salvador, atrair mais público para cá, porque sempre ficou essa disputa entre Rio e Salvador da questão do melhor Carnaval do Rio de Janeiro, como se em Recife não tivesse um super Carnaval, como se em Ouro Preto não tivesse um super Carnaval, mas, na busca dos turistas, aquilo que isso tem de imagem para fora, a gente sempre viu esse fenômeno de disputa. E aí vem o paulista e, uf, dá uma banda nos dois estados, nas duas cidades. São Paulo ficou como o primeiro destino esse ano no Carnaval, o Rio em segundo, Salvador em terceiro. Cada um dos lugares está fazendo movimentações para mudar isso. Em Salvador, a gente está vendo a informalização, porque se existia uma corda, se existia um custo e uma camiseta que vai deixar você brincar nesse Carnaval de segurança, hoje eles estão abrindo mão disso, quer dizer, gerando uma informalidade, qualquer roupa serve, qualquer espaço serve, qualquer pessoa entra, mas, para poder estar atraindo pessoas, está aqui em São Paulo, fazer uma boa prestação de serviço, ter uma boa evacuação das ruas, ter uma estrutura de banheiro, os blocos claramente dizendo o que estão falando, está atraindo as pessoas para lá, porque, ah, qual foi o problema do bloco do Rio? A insegurança. Então, São Paulo pega a nossa criatividade, coloca dentro da formalidade deles e consegue, muitas vezes, atrair mais público por isso. Eu já cansei de participar de eventos aqui no Rio, que a empresa organizadora do evento era uma empresa de São Paulo, não era uma empresa carioca. Por quê? O prestador, aquele que tem contato direto com o cliente, esse que está lá com sorriso no rosto, é o carioca. Mas o cara que está preenchendo planilha para nada dar errado e otimizando toda a estrutura do evento, é o Paulista. Priscila, então, moral da história, eu acho que você conseguiu tocar num ponto que a gente conseguiu ganhar muito tempo, avançar muitas sinapses nessa sacada que você trouxe. Mas a moral da história é, até para ser informal, tem que ter método. Até para ser informal, se você quiser bombar com isso, se você quiser fazer bem, até para ser informal, precisa de forma, precisa de método, precisa de estrutura. e, na verdade, se você consegue fazer isso, consegue juntar as duas coisas, aí vai ser um sucesso total. Uma cidade que, como você falou, não tinha essa tradição e, de repente, conquistou isso, roubou a cena do carnaval brasileiro, podemos dizer, porque conseguiu trazer o espírito informal para um ambiente com formas que permitem curtir. A gente curtir a informalidade, mas também com segurança e tal, porque, se não, a informalidade demais traz esses riscos, esse tipo de situação onde a exposição é muito grande e o risco é muito alto. Qual é o preço de você passar, conviver com esse risco da insegurança num momento tão sério da história do Rio? Às vezes, é vida ou morte. Então, a pessoa não vai pagar para vir numa situação dessa. Mas, Priscila, o que a gente consegue extrair desse exemplo, que eu diria assim, é um exemplo econômico bem substantivo. A gente está falando do maior evento turístico do Brasil, do maior produto turístico do Brasil, um dos maiores produtos da economia criativa do mundo. Eu gosto de citar esse cara sempre que possível, o Domenico Demasi, que é um italiano e que ele tem um livro grossão, que chama O Futuro Chegou, onde ele fala dos modelos do mundo inteiro, os modelos de sociedade que aconteceram em toda a história do mundo. E ele cita o Carnaval Carioca como o maior produto da economia criativa no mundo. Porque, realmente, se você olhar de perto aquilo ali, meu Deus, a criatividade investida para você ter um evento de poucos dias, é o ano inteiro de incubação daquela... De preparação para aquele evento. Então, assim, o Carnaval Carioca é um produto internacional. A gente está cansado de ver atores de Hollywood virem passar o Carnaval no Rio porque é simplesmente imperdível. acompanhar esse espetáculo e toda a fertilidade que existe nesse evento, assim. Eu vejo que, para esses países muito frios, às vezes, os britânicos, por exemplo, amam vir ao Rio nesse período até porque o Brasil está quente, lá está frio e tal. Então, para eles, para o pessoal da arte lá fora, é muito bom vir ao Brasil porque eles fertilizam muito as obras, a criatividade deles também, né? E aí, eis que São Paulo veio e roubou a cena por conseguir equilibrar a informalidade dentro de uma estrutura formal, né? Mais estável. E o que a gente pode tirar de lição desse caso que você está falando, assim, principalmente onde a gente aonde a gente se vê como país, como nação, como, assim, definidos por esse jogo, né? Porque a gente pode olhar percebendo o mundo inteiro que a gente certamente não está do lado mais formal do mundo, né? A gente não está do... Se tivesse uma divisão, assim, a gente com certeza não estaria entre o... do lado mais mais formalizado, do lado das economias ou das culturas mais formais. A gente está mais no... do lado informal. Existe relação entre informalidade e subdesenvolvimento? Qual é a sua opinião sobre isso? Ou será que, talvez, a informalidade pode também, como São Paulo conseguiu agora, atrair recursos? isso pode ser uma força ou uma fraqueza na nossa economia? Até que ponto você acha? Olha, eu acho que, assim, a informalidade na cultura, no jeito de ser, né? No que a gente chama de pessoa física ou aquele serviço que é entregue à pessoa física, ela é algo benéfico, positivo, tá? Foi... Eu tive um turista alemão que ele veio me perguntar assim, antes da Copa, Priscila, vai dar certo? Aí eu virei para ele e perguntei, você está me perguntando se vai dar certo ou se você está me perguntando se vai ficar tudo pronto? Aí ele, não é a mesma coisa? Eu falei aqui, não. Não vai ficar tudo pronto, vai dar errado, milhões de obras, mas vai dar certo, né? Porque a gente vai compensar no sorriso. Então, essa informalidade faz com que, mesmo dentro dos problemas que nós temos por ser um país em desenvolvimento, com dificuldades de recursos ou uma burocratização, corrupção, que atrapalham a chegada a esses recursos aonde eles deveriam chegar para funcionar, é uma compensação, tá? Porque a gente pega um limão e faz a limonada. É o famoso jeitinho brasileiro, eu não gosto de usar esse termo só para quando eu estou passando a perna, não. É, tipo, a galera que é uma gaiva, a gente pega o negócio que está muito ruim e transforma em uma parada linda. E essa informalidade é uma das coisas benéficas da personalidade do brasileiro. Pode ser, aí, nesse caso, baiano, pode ser o carioca, pode ser o paulista, pode ser o paraense, pode ser o recifense. Todos têm um sorriso no rosto, uma brincadeira. É aquela coisa, né? Eu perco o amigo, mas eu perco a piada, que faz com que a gente consiga driblar certas dificuldades para fazer o negócio dar certo, tá? Então, nesse sentido, a informalidade é muito boa, muito positiva. É um tempinho. E a única coisa que eu tenho é como, se não, nesse caso, as pessoas têm vergonha de monetizar isso. Parece que ganhar dinheiro com cultura, parece que ganhar dinheiro com sorriso é um crime. Eu passo muito por isso, né? Assim que eu comecei há 11 anos atrás, as pessoas falavam assim, você vai vender história como se tivesse um defeito mecânico, né? Como assim você vai cobrar para falar para as pessoas naquele ambiente? Desculpa, eu tenho conta para pagar, né? Então, e quando você monetiza isso, você é visto como medíocre, porque quanto custa o seu poema? Se você coloca pouco dinheiro, cobrando pouco dinheiro para o seu poema, você é um poeta medíocre porque o seu poema não vale nada. Se você não coloca dinheiro nenhum, você é um grande poeta porque você está aí pelas artes. Mas aí ele está passando fome, não vai ser um grande poeta. Então, a gente precisa ter um certo cuidado em relação à informalidade criativa na cultura positiva, sim, porque aumenta a nossa capacidade criativa, porém, a gente precisa parar de ter vergonha de ganhar dinheiro com isso. E aí entra a questão da formalidade. Aí entra a questão do mercado, entra a questão da pessoa jurídica. ser informal prejudica muito a economia do nosso país. E vamos parar para pensar, se eu tenho hoje 20 mil pessoas trabalhando de maneira informal no Rio de Janeiro, e esse número é muito maior, são 20 mil pessoas sem pagar impostos para a sua própria seguridade social e também para a manutenção da seguridade como um todo. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, tá? Algumas coisas atrapalham? Sim, exemplo, eu, Priscila, não vou conseguir receber o auxílio do governo de 600 reais. Eu somei, mas eu ultrapasso pelas notas fiscais que eu emiti no ano de 2018, é o teto máximo de arrecadação de impostos tributários que eu teria. então, sei lá, eu tive um montante de recebimento de 50 mil, o teto do governo é 28 mil, eu não vou receber. Então, parece que eu ter me formalizado e ter declarado para o governo realmente tudo que eu ganhei foi prejudicial. Eu ter me formalizado foi prejudicial para mim. Só que o que a gente esquece nesse sentido é que, se eu ganhei esse dinheiro, por que eu não tive a educação de guardar 10% desse dinheiro para estar sendo o meu suporte agora? Entendeu? Então, se eu ganhei mais do que a maioria, eu devia ter pensado num âmbito maior do que a maioria. Então, e outra coisa, como é que o governo mapeia, tá? Quais são as áreas que ele deve investir mais ou não? Aquilo, eu poderia estar conseguindo um recurso federal para montar uma associação de empreendedores populares porque eu vejo que o empreendedorismo cresce no Brasil porque eu tive um aumento de MEIs. Se a pessoa não está virando MEI, o governo não tem como mapear isso. Entendeu? Sim. Eu posso até pagar a minha aposentadoria e aí eu estou cuidando de um imposto que tem a ver realmente com a minha espera individual, mas eu não estou vendo total. Então, o governo não sabe naquele autônomo que paga o imposto qual é o setor da economia, cultura, serviços, de modo geral, ele deve investir para que potencialize tudo isso. Porque o cara tem formal. E aí? Como é que eu faço esse mapeamento? Hoje, até mesmo no meu modelo de negócio, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, eu gosto muito de fazer excursão, mas eu acho que é uma coisa arriscada. Porque a maior parte das empresas que estão fazendo excursão, estão fazendo excursão distribuindo filipeta. se eu não estou no bairro daquela mulher ou no cadastro dela para estar recebendo filipeta, eu não consigo ver qual é o preço que o meu concorrente está oferecendo, eu não consigo ver quanto é o custo que ele está fazendo, porque, poxa, se ele consegue um custo mais baixo do que eu, está existindo alguma coisa errada no meu modelo de especificação para poder estar conseguindo chegar ao mesmo custo. É claro que tem coisas que não dá para comparar. Meu ônibus é semileito, o dele é convencional sem ar-condicionado. Aí, a gente tem que parar para pensar qual é o meu modelo de negócio para seguir. Eu quero fazer uma excursão onde as pessoas vão ser tratadas como eu gostaria de ser tratada. Então, eu vou manter esse padrão, esse nível. Mas, o governo, não é só uma questão de concorrente para concorrente, o governo também não consegue identificar essa senhora que entrega filipeta e coloca todo mundo num ônibus que provavelmente é pirata, é ilegal, então, também não consegue fazer o registro desse ônibus até que aconteça alguma coisa errada. Esse dinheiro foi pago na mão, aquela senhora logo não passou por nenhuma conta de banco, não foi rastreado, o governo também não vai ter como saber desse negócio. Então, por que eu vou investir no turismo? Se o turismo não traz rentabilidade? Ou, agora, no momento de dificuldade, por que eu vou socorrer o guia de turismo e não o hotel que eu sei que me paga o ISS? Entendeu? Então, a informalidade ela é muito prejudicial, tanto para o governo receber os impostos e os recursos relativos à formalização que existe, quanto também para ele repassar os recursos para negócios que precisam de um determinado capital de giro, investimento, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade. E aí, falando um pouquinho do que a gente estava conversando antes, muitas vezes a linguagem da forma que isso é transmitida é o grande prejudicial. Eu não quero me formalizar porque é muito difícil. Eu não entendo nada do que o banco fala, do que o governo fala, do que a aceleradora está falando, a associação está falando, o que esse edital está falando. Eu tenho tanta dificuldade em receber essa linguagem para vender. Deixa eu continuar vendendo aqui as minhas coisas do jeitinho que eu faço sempre. está dando certo. Sim, sim, sim. Você sabe se a gente tem parâmetros objetivos para dizer se é mais difícil ser formal no Brasil do que em outros países? É mais ou menos a mesma coisa ou é mais fácil? Como é que é? Olha, eu te falo que é muito mais difícil. hoje, com o MEI, com a forma de abrir empresa, a gente conseguiu reduzir a abertura de empresa para até uma semana. Mas, eu cheguei, assim que o BRITS foi formado, com todos os países que a gente inclui agora, Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul, e o Brasil era o país mais moroso para a abertura de uma empresa. Quando é uma limitada, então, demora bastante. Então, essa burocracia atrapalha muito na formalidade, sim, na formalização de negócios informais. Existe uma outra questão também, que é a dificuldade de acesso a recursos e a capital. A pessoa não tem uma educação financeira para guardar dinheiro a vida inteira, nem com plano de aposentadoria, nem para investir num negócio. E aí, fica faltando esses recursos e dependendo de determinados segmentos, esses recursos são mais difíceis de atingir do que outros. A gente estava conversando sobre o meu caso do turismo. Ah, eu abri lá um caderno de turismo e vi que existiam tantas linhas de crédito para o turismo. O melhor banco para buscar esse é esse. Só que, quando eu fui abrir essa conta e quando eu fui ver essas linhas de crédito, ah, não, a sua empresa precisa ter cinco anos porque turismo é negócio de risco. É um segmento que pode ser alterado por uma torre gêmeas, por um vulcão, por uma pandemia agora. Então, eu não sabia, quando eu comecei a ter a ideia da minha empresa, que o meu segmento era um segmento de ninguém inciso. Quando eu vi a linguagem formal, eu achei, não tem diferença de segmento para o outro para ninguém de crédito. Vai ser fácil. Eu vou pegar aquele meu tanto que é pouquinho, vou abrir uma empresa, vou fazer o negócio girar e aí consigo recursos para respirar, reinvestir, colocar outras ideias no papel e aí eu descobri que não. Descobri que, dependendo do segmento que você escolhe exercer no empreendedorismo, os bancos podem ver esse negócio como de risco ou não e podem te negar crédito ou não, mesmo que exista uma linha de crédito pré-aprovada do governo para que isso chegue até você. Então, a gente está chegando a uma conclusão de que é quase um paradoxo. A gente tem um dos sistemas jurídicos mais difíceis de se enquadrar e isso dificulta o governo gerenciar os dados até conhecer o que está em jogo, o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, por essa dificuldade extra, as pessoas não se formalizam, tentam adiar o máximo que podem formalizar suas iniciativas e isso perpetua essa situação e aí a gente chega num ponto onde realmente é uma arquitetura que favorece o subdesenvolvimento geral, porque aí a gente vai ter um mercado dividido entre formais e informais e os formais serão apenas as empresas maiores que têm condições de realmente contratar advogado, contador, pessoal especializado para administrar a parte jurídica da empresa e, do outro lado, a gente tem uma massa de pequenos negócios informais que, como você falou, sustentam da mesma maneira a máquina pública e etc e a gente cria uma situação meio distópica, uma coisa de nada acaba sendo como está escrito no papel, eu acho que isso é uma coisa muito brasileira, muito latino-americana, mas eu acho que brasileira em especial, a gente vive uma realidade onde aí é que está a dificuldade de fazer negócio no Brasil, o papel tem muitas coisas nas entrelinhas que o papel que a nossa boa filosofia permite ver, eu aprendi isso... O papel pesa, o papel pesa nesse sentido. Sim, eu aprendi isso quando eu estava no Rio, eu conheci uma americana no período das Olimpíadas, ela tem um evento que ela acompanha o calendário das Olimpíadas, agora ela está até no Japão, me convidou para ir para lá, mas aí começou o Corona e tal, eu não me animei, mas uma coisa que eu percebi negociando com ela que já nas primeiras reuniões que a gente desenvolveu, a primeira coisa que um americano faz é colocar um contrato, um NDA, o NDA, que é um contrato de sigilo, e aí quando eu olhei aquele contrato, aquele texto todo em inglês e tal, eu fiquei meio apavorado, eu não sabia até que ponto o contrato servia ao interesse meu ou dela, não sabia efetivamente entender qual informação, qual sigilo estava sendo protegido ali, o meu ou o dela, e aí eu preferi seguir as negociações ignorando esse tipo de contrato, e mais adiante é que eu fui perceber como que na verdade esse tipo de contrato ele é praxis, ele é como se trabalha lá fora, e como que nós brasileiros, eu, com a minha bagagem de formação, eu ainda por uma questão cultural, eu não tinha eu não tinha letração, eu não era letrado o suficiente, eu não tinha assim, influência suficiente pra lidar com o contrato naquela situação, e aí isso me fez perceber assim, como que é muito mais difícil do que parece um empresário estrangeiro vir e desenvolver negócios no Brasil, porque a cultura brasileira, ela não se limita ao papel, e o papel é só um elemento dentro de uma coisa muito mais complexa que é a nossa forma de interagir, então assim, parece que a gente é um país ocidental, como eles, como América do Norte, como Europa, mas aqui a coisa existe ainda também, além dessa aparência ocidental, formal, existe toda uma cultura invisível e uma linguagem, vamos dizer, extra-oficial que ela é extremamente influente, ela é decisiva nas nossas vidas, e aí eu percebi que a gente tem um problema complexo adiante e que foi uma das coisas inclusive que me influenciou a levar adiante esse projeto de uma associação virtual onde a gamificação pode ser uma solução para a questão da burocracia, né? E aí eu acho que nesse momento a quarentena traz realmente um momento ideal para trazer essa questão à tona, porque como criar as relações de confiança ou a credibilidade entre pessoas que não se viram pessoalmente, não estão na mesma cidade, não tiveram experiências, nada juntos ainda, como construir isso? E aí eu percebi, é necessário uma entidade, uma figura que faça essa intermediação entre as partes e padroniza a linguagem entre essas pessoas, e aí a ideia de uma metodologia baseada em jogos poderia ser essa solução, né? Só que eu continuo percebendo que as pessoas têm uma espécie de uma, é mais do que uma, é mais do que uma questão prática, existe uma questão de um, um, uma, uma admiração, não sei, um apreço por estar informal, por se sentir, existe uma sensação de liberdade, né? De, 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 descompromisso, não sei, onde, quando você está operando informalmente e que ela é uma armadilha, porque você falou do setor do turismo, são tantos os riscos e que às vezes você não está nem sabendo, né? E, e aí, quando você está informal, é, um, qualquer pequeno evento pode ser a sua falência, né? Qualquer pequeno evento pode ser um problema jurídico, assim, estratosférico. Uma vez, assim, me contou de um... sabe uma coisa que eu acho engraçada, assim, e é por isso que eu estou rindo, que você está falando? Aqui, assim, das duas capitais que eu já conheci no Brasil, eu acho que Salvador e Rio de Janeiro são as mais informais, né? E que levam isso, inclusive, como uma personificação da sua característica local, né? O baiano, muito descontraído, carioca também, né? Qual é, meu irmão? Não esquenta com isso, não. Só que aqui no Rio a gente tem um ditado que chama assim, vale o que está escrito. Esse ditado é baseado no jogo do bicho, né? A gente tem a origem do jogo do bicho aqui para manter o zoológico, depois isso foi levado para o futebol, é um jogo que é ilegal, mas existe em cada esquina um bicheiro, e isso foi uma coisa que eu estava refletindo outro dia, isso eu preciso conversar com algum bicheiro, porque agora existem as maquininhas, como as maquininhas de cartão de crédito, que sai o jogo da pessoa. E antigamente a gente falava assim, ah, eu quero jogar no número do talão, porque o talão era numerado para poder mostrar que realmente é válido, é daquele bicheiro. Então, como é que uma cidade que cresceu na cultura do vale o que está escrito está baseada na falta de contratos e de contratos trazerem tantos temores, né? Como você mesmo estava começando a falar, Deus já ter tido dificuldades de seguir certos negócios à frente, porque eu tive medo do contrato que foi proposto. Se lá na frente alguma coisa desse errado, eu não teria como suprir aquele contrato e aquilo ali poderia gerar minha falência. Então, depois disso, dessa violência, eu fui descobrindo que existiam empresas seguradoras de responsabilidade civil, que se eu passasse por algum processo, alguma dificuldade, aquilo que eu pagaria de seguro. Olha como as coisas vão se movimentando, né? Mas, por isso, o tempo inteiro que você está falando, eu estou rindo, porque eu estou nessa contradição mais uma vez. É algo ilegal, é algo informal, é algo que está vinculado ao carnaval, essa história do jogo do bicho, né? Os bicheiros eram grandes proprietários da escola de samba, pois o carnaval carioca encontra dificuldades no seu crescimento justamente por estar associando, tendo a sua imagem, associada a esses contraventores, que é um negócio que rende bilhões dentro da sua informalidade, e mesmo assim é uma das máximas do contrato, né? Vale o que está escrito, você assinou, você tem a ciência. Esse ano, eu não sei se a maioria das pessoas sabem disso, mas existia uma empresa chinesa que queria investir numa questão de tecnologia, iluminação, numa escola de samba, mas foi tão difícil eles negociarem com esses bicheiros e com essa informalidade que existe na escola de samba que eles decidiram patrocinar uma escola de samba em São Paulo, que lá fizeram um contrato e isso é impressionante. Em São Paulo, pode ser escola de samba, pode ser o bloco de carnaval, pode ser a torcida organizada de um time, pode ser qualquer, pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa que você está querendo criar franquias, e todas elas vão ter processos. Então, e uma coisa eu aprendi ao fazer graduação, que toda ideia que eu tenho tem que botar no papel. E aí, eu gosto muito da questão da jogada, do tabuleiro, e da questão de você pensar ludicamente o teu negócio para poder fazer essa mobilidade, porque enquanto a gente não põe no papel, esse sonho não consegue ser entendido por outra pessoa. A outra pessoa olha e consegue fazer a crítica e você consegue fazer mudanças. Aquilo ali passa uma maior seriedade para aquelas pessoas, porque está vendo você formalizando aquilo, tangibilizando aquilo de alguma forma, e também vai criar um processo dentro da sua empresa. Processos são muito importantes, principalmente para quem escalona, quer fazer um escalonamento de crescimento. Porque eu vou contratar outras pessoas, elas precisam saber como a empresa funciona. Enquanto eu estou só com dois funcionários, muito fácil contar isso para dois. Quando a empresa cresce para 200 funcionários, aí eu recomendo as pessoas assistirem a um filme ou estagiário, assistirem um filme fantástico na questão do empreendedorismo entre conflito de pessoa jurídica e pessoa física. Tem um delírio, tem aquela menina que fez o Diário da Princesa, esqueci o nome dela, uma atriz super famosa. Mas mostra esses conflitos diários, mas mesmo assim, aquela gana, aquela missão, fez com que ela continuasse dentro do sonho, mesmo ela não tendo percebido a necessidade de fazer processos para todos os âmbitos da sua empresa. A experiência, a maturidade do Acosta de Niro vai mudar essa imagem e a forma também que ela escalonava a sua empresa. Ela vai conseguir melhor separar a sua pessoa física da sua pessoa jurídica. é bem interessante como a criatividade da juventude e a experiência da maturidade, eles se fundam para um negócio melhor. E aí, só para fechar aqui tudo isso que a gente estava falando sobre uma coisa que você colocou lá no início da sua fala, é a dificuldade de criar um elo de confiança dentro de um âmbito virtual. Cara, não tem nada mais escrito do que um âmbito virtual. porque eu simplesmente, é porque hoje a gente não vê a divulgação, a não ser quando acontece um grande escândalo com o famoso, de toda a segurança de internet que nós temos. Você já parou para pensar que se você me prometer alguma coisa e não cumprir, desaparecer, eu consigo achar pelo e-mail que você me enviou e dentro da máquina que você enviou e consigo te localizar com isso? Entendeu? E, mal ou bem, tudo o que a gente faz na internet está registrado em algum lugar. Está no histórico, a gente consegue resgatar isso, são raras as coisas que a gente não consegue resgatar na internet. Até alguns programas desse tipo de ficção científica, algo mais sério, eles falam, ah, o Snapchat diz que é 24 horas, mas olha lá como a gente consegue recuperar isso. Olha lá como, acionando na justiça, esses caras passam a nossa informação. Na hora de se criar informações de educação online, o Google teve que ter esse cuidado, porque o Google é a mão habilidade do mundo, tem informações que estão no mundo. se você está na internet, se você tem um perfil no Facebook, você vai ter seus dados compartilhados com o mundo. Então, tudo o que você faz está registrado. Talvez, a gente não tenha um registro formal escrito, mas está computado por dados, por imagens, por falas. Quantas e quantas empresas já demitiram o funcionário, porque o funcionário disse que está em casa porque a avó morreu, e posta a foto do churrasco o que foi. Entendeu? Aí, se esquece, eu mesmo já tive um caso desse, de uma pessoa de uma empresa concorrente querer copiar um meu, o cara me enviar um e-mail falando que quer ser meu funcionário, quer trabalhar comigo, e que gosta muito da minha proposta, especificamente desse, desse, desse passeio, acha que tem o perfil para ser o guia daquele passeio, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá no Facebook do cara, eu olhei o perfil dele e ele estava anunciando que em breve ele iria inaugurar o roteiro X que era aquele que ele estava me pedindo para ser treinado. Desculpa, idiota, está lá registrado, né? Eu, óbvio, que a vontade que eu tinha era de me dar para ele, cara, eu sou idiota, mas eu não podia fazer isso porque tem um lado pessoa jurídica e eu mandei um e-mail, olha, seus dados estão computados nos bancos, criei um e-mail de recursos humanos e falei, seus dados estão computados nos nossos registros. Assim que tiver uma oportunidade, você será contactado. Talvez ele tenha achado a resposta suficiente. A partir daí, eu passei a bloquear ele em todas as minhas redes sociais para que ele não tivesse acesso à informação da minha empresa pelas redes sociais e tive uma pessoa, um funcionário meu que ele não sabia quem era, que trabalhava internamente no meu escritório, diariamente entrando perto dele no Facebook para acompanhar o que ele estava falando. Isso aí, né? Então, assim, nesse momento a digitalização da nossa vida pode ser uma oportunidade para a gente achar a solução para esse drama brasileiro, vamos dizer, né? Que é justamente assim, a gente tem um jogo, a gente joga um jogo onde as regras são todas contra a gente, né? Se a gente pegar e falar a real da coisa, é essa. As regras são feitas por pessoas poderosas que têm dinheiro para pagar advogado, para pagar contador e para manter as regras difíceis para as pessoas que não são poderosas para elas nunca chegarem a esse ponto. Então, assim, falando honestamente, é essa a realidade que a gente precisa lidar e eu acho que isso tem muito relação com todas as desigualdades que o Brasil tem, etc. Mas, eu acho que aí existe um problema ainda mais profundo que essa realidade injusta, etc., que é talvez o problema mais difícil de entender, que é a nossa questão, a nossa identificação existencial com essa cultura da informalidade, que eu apelidei de informalice, que é assim, é a mania de ser informal como uma primeira opção na vida, ou como uma coisa assim, se eu deixar de ser informal, eu não sei mais quem eu sou. Eu acompanhei uma coisa nos últimos anos, inclusive, que foi mais um caso brilhante desse estudo antropológico, que foi, parecem as tentativas que o PCC, o Crime Organizado de São Paulo, que vamos dizer, de São Paulo, tentou... Eu acho isso muito louco. Foi uma história, essa história é para virar filme, talvez, mas tentou expandir suas operações para o Rio e trazer um pouco das tecnologias organizadas de crime que eles desenvolveram. Na verdade, já virou um documentário, tá? Tem um documentário no Netflix chamado Guerras do Brasil contra o Doc, que a última guerra da E-Cinco que trata é justamente essa questão do PCC e o tráfico do Rio de Janeiro. E isso é uma outra questão que não é novidade. Pare e pensa que o crime organizado do Rio surgiu aqui da forma que é, baseado no contato lá na década de 70 que prisioneiros políticos tiveram com esses criminosos comuns. Então, esses comandos vermelhos, a origem do comando vermelho também tem que ir sobre isso, tá mostrando essa questão, né? Não, vamos nos ajudar, vamos fazer um protecionismo aqui, baseado num discurso de apropriação. Então, é, é, e isso, se já imaginou se fosse o contrário, se o tráfico instalasse câmeras em todas as comunidades pra poder ver, eu não preciso mais do avião, eu não preciso mais do olheiro, porque eu tenho uma câmera escondida dentro do buraco de um tijolo de uma casa que tá me dizendo exatamente por onde a polícia tá se movimentando, então eu posso estar fazendo esses deslocamentos das peças, ninguém nunca vai ser preso, né? Então, é, é, isso é muito louco, porque você, em qualquer esfera, inclusive do tráfico, né? Inclusive esferas criminais, você botar um pouco de formalidade, você aumenta o teu controle de tal forma, é, impressionante, e aí esse teu controle pode estar na palma da mão, um aplicativo que você carrega no seu celular. É, então assim, moral da história, o, o, o crime organizado de São Paulo tentou trazer algumas tecnologias de organização do crime pro Rio, porque no Rio ainda existem comunidades, favelas, onde existe o, o tráfico ostensivo, esse que, que o, o bandido usa uma metralhadora, um rifle, uma coisa assim, né? Que fica lá, realmente, meio que garantindo um, um estado, né? Um estado paralelo, ali, uma, uma coisa meio análoga a uma guerrilha, ali, como acontece na Colômbia, e, por que que se tentou trazer isso pro Rio de Janeiro? Porque é muito mais econômico, é muito mais barato esse tipo de, o tipo paulista de crime organizado, que é, que é mais assim, como é no primeiro mundo, né? Nos países desenvolvidos. Muito mais silencioso, muito menos perseguido. Sim, que é, que é simplesmente assim, é, ele não, ele não tem um ponto fixo, né? A boca não tem um ponto fixo, não tem esse tipo de, de lógica. e, então, assim, você, economiza em armamento, economiza até em recurso humano, né? Porque são menos mortes, são menos violência mesmo, mas, é, parece que, no Rio, especial, acho que a Rocinha, é, que foi o objeto da disputa, é, a resistência a se formalizar e a assumir uma forma mais racional de crime, é, é algo que, transcende a nossa capacidade racional de explicação, até o ponto que o PCC desistiu de, de levar essas tecnologias para o Rio de Janeiro, porque viu que o problema era muito mais profundo do que uma questão simplesmente, é, modo de organização. Eu acho que é uma questão, é, identitária, é uma coisa assim, é a personalidade que está em jogo. Tipo assim, é, a questão do, por mais que São Paulo ultrapassou o Rio, é, que, 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 né, assim, é, agora o carnaval de São Paulo está bombando mais que do Rio, mas, é, existe algo na identidade, até do, do tanto do carioca criminoso ou, ou, é, legalista que seja, de não se adequar ao jeito paulista, nem morto, né, nem só, então, assim. É, eu, quando volto de São Paulo, eu brinco que eu volto muito mal acostumada, né, porque os ônibus não fecham o cruzamento, mesmo o sinal aberto, ele vendo que não tem espaço para ele estar depois daquele cruzamento, ele fica aguardando, aqui no Rio, não, se está no amarelo, o cara vai parar no cruzamento, porque ele tem que pegar aquela oportunidade de andar mais um pouquinho. em São Paulo, eu não preciso estar implorando para ter um guardanapo na minha mesa, ele já está lá, então, o garçom, muitas vezes, só de eu levantar a cabeça do garçom, já vem da minha direção, porque ele sabe que ele está ali para prestar um serviço, aqui no Rio, o garçom está batendo papo com o cara do bar, e, 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 é muito engraçado que eu conheço vários cariocas que falam muito mal de São Paulo, falando que isso aqui no Rio que é bom, né, essa formalidade de São Paulo é ruim, sem nunca ter experimentado a formalidade de São Paulo na prestação de serviço. O cara nunca vivenciou, ele nunca foi a São Paulo vivenciar aquilo. É, sempre ao mesmo papinho, porque São Paulo não tem praia, beleza, eu, com essa minha cor, adoro praia, mas não posso ficar exposta. Eu prefiro ir para dentro de um museu ficar três horas lá dentro. Então, eu chego em São Paulo, tenho oferta, sim, adoidada. Então, é, hum, existe realmente uma grande falha dessas rixas interestaduais que não deveriam acontecer, a gente tinha que aprender com o nosso vizinho com a melhor forma, como eles estão aprendendo a formalizar a criatividade, a alegria e a informalidade da gente e a gente aprenderia mais se a gente tivesse a cabeça um pouco mais aberta em relação a isso. Fosse menos erros, fosse mais razão. É, com certeza. Bom, então, assim, isso tudo somado traz para a gente uma... Rodrigo, cadê você? Está sumindo, só estou vendo o teu olho. Eu estou ajustando o meu computador porque começou a bater um sol em cima dele. Eu acho que tudo isso somado mostra para a gente que realmente é mais do que uma questão prática, a questão da informalidade, é uma espécie de identidade nacional para muitas regiões do Brasil, uma identidade local. Talvez São Paulo, Brasília, alguns estados escapem um pouco dessa cultura, mas no nível nacional a gente tem que reconhecer que isso é parte do nosso jeito de ser. E talvez encontrar uma forma, como você citou, de fazer como São Paulo conseguiu fazer, assim, conseguir encontrar a mistura perfeita que fez com que esse ano, num evento fora do padrão, o Carnaval de São Paulo tivesse atraído mais turistas que o Carnaval Carioca. E eu acho que o transporte que a gente poderia fazer dessa inteligência, desse equilíbrio perfeito, seria como criar uma outra burocracia, uma burocracia específica para esse ambiente virtual e que expressasse a nossa identidade, a nossa personalidade de uma maneira formal, no sentido de ter esse registro, como você falou, que a internet tem, guarda, a internet nunca esquece, né? Mas, mantendo um pouco dessa descontração, dessa dessa personalidade leve, lúdica, né? E aí eu acho que essa é a resposta que eu já consegui encontrar. A gente precisa de uma ludocracia, que é o quê? É a burocracia com essa linguagem, que é uma linguagem moderna da administração, né? Há 50 anos não existia o post-it, então não podia existir uma ludocracia agora que o post-it existe, que ele pode funcionar como uma peça dentro do jogo burocrático, uma mini-burocracia, a gente pode finalmente encontrar a forma brasileira de ser organizado sem ser chato, sem ser quadrado, né? Você sabe como surgiu o bullshit? Você sabe como surgiu o bullshit? Algumas histórias eu sei, mas eu quero saber como que você conta. Ah, bom, o que a gente tem aí de conhecimento, né? Eu recebi essa informação numa palestra de empreendedorismo, porque muita gente estava questionando isso lá em 2010, por que tanta preocupação em milhões de post-it coloridos e um consultor contou pra gente que o post-it foi uma ideia que deu errado. Então, é só pra gente começar a parar pra pensar que toda ideia é aproveitável, né? e se não me engano a 3M queria fazer uma cola tão boa quanto de superbono de fazer a grande concorrência, só que eles acabaram gerando uma cola que não colava nada e uma secretária no meio de uma reunião faz essa sugestão de usar pra esses papéis que destacassem fácil pra ela anotar os recados e retirar o cumprimento de tarefa e assim surgiu o bullshit. E a partir daí, a gente tem sido uma ideia que deu errado e que acabou dando muito certo que eu acho que hoje as pessoas compram mais bullshit do que superbomber você tem uma mudança de visão da empresa que passou a estimular qualquer tipo de ideia dentro dela. Então, bem tipo uma caixa de sugestão mas uma caixa de ideia que todo mundo poderia dar qualquer ideia e essas ideias existiriam uma tentativa de implantá-las e os funcionários seriam remunerados por isso se desse certo ganhariam uma participação no núcleo porque uma secretária não tinha nada a ver com a criação e acabou trazendo essa solução para o bullshit. Realmente, eu era uma pessoa que tinha muito preconceito com o bullshit porém eu rompi com esse preconceito depois que eu fiz um curso de Kanban fiz também um programa chamado Otisseia que é muito legal da Luciana Carneiro e da Érica também uma era profissional de recursos humanos a outra era psicóloga e eles juntaram isso para dar consultorias empresariais na verdade a psicóloga era psicóloga de casais então ela passou a intermediar a relação dos sócios que é um casamento então eu passei a olhar pro bullshit realmente como uma coisa que facilita a minha vida até porque como eu tenho a disflexia o bullshit me ajuda muito nessa questão de organização de humor para eu criar estruturas do que é prioridade do que não é do que é financeiro do que é em que momento está existindo a ligação desse ponto porque nessa nova implantação como é que eu consigo os recursos para implantar e quais são os recursos que vão ser gerados a questão da precificação também como me ensinou o Guilherme Lito lá atrás o lucro é a espuma do chope e todo chope dependendo de como ele é tirado ele tem mais colarinho ou menos colarinho então o que você quer colocar como identidade da sua chopeira um chope bem servido muito gelado onde ele pode ter pouco ou muito colarinho ou a marca ser pouco colarinho mas o cliente sempre sair satisfeito porque tem grandes quantidades de chope ou atrair um grupo que gosta da espuma que gosta daquela estética e paga por isso então é bem interessante que o post-it passou a me ajudar a visualizar a distância que é uma coisa até que a gente recomendou o jogador que está na linha do tabuleiro do xadrez ele tem uma visão do jogo eu que estou assistindo em pé eu tenho um outro completamente diferente então quando eu só escrevi as minhas ideias no papel eu só tinha um plano de visão a partir do momento que eu passei a colocar um post-it na parede às vezes eu paro para olhar toda aquela minha organização de pontos diferentes da sala e acabo enxergando alguma outra coisa então é genial genial isso outra coisa Priscila que você comentou e que eu acho que ela é um dos elementos chave dessa análise que você falou que as duas capitais que você duas cidades que você já trabalhou se não me engano Rio e Salvador e que são talvez as cidades mais informais do Brasil e aí eu pensando assim eu lembrei rapidamente cara que engraçado foram duas capitais duas capitais do país num certo período e as duas foram capitais do país no período imperial no período da monarquia então uma coisa curiosa que tem aí é que eu cresci em Brasília que é a terceira capital e a única que surgiu dentro de uma república surgiu republicana mesmo então assim a cultura que eu respirei na minha juventude em Brasília era uma cultura burocrática por natureza por essência Brasília assim a coisa do concurseiro é uma cultura popular em Brasília e a linguagem das pessoas já é mais formal já é mais jurídica os comportamentos também e uma coisa que eu analiso assim sobre essa cultura esse paradoxo de você ser uma capital imperial onde onde a cultura informal acaba prevalecendo sobre a cultura formal é uma uma coisa curiosa de a gente ver como que onde você tem uma estrutura de poder mais centralizada você cria como reação ali uma uma resposta mais rebelde por natureza assim quase como uma anarquia uma anarquia que é como se os cariocas algumas regiões algumas comunidades cariocas fossem anarquistas sem saber eles eles são tipo militantes da anarquista sem nem saber o que é anarquia assim nunca ter ouvido falar disso assim mas simplesmente pela ela pela rebeldia em se formalizar em aderir a essa ordem formal estruturada né hierarquizada principalmente é é uma coisa que eu acho assim isso é um ponto que legitima essa essa cultura informal num certo sentido porque é evidente que todas as regras e essas leis são injustas e favorecem aos mais poderosos e então assim você resistir a isso é uma certa de certa forma um ato de vamos dizer assim um ato libertário né agora em certos momentos essa rebeldia é uma teimosia um pouco infantil né uma coisa meio adolescente e que nos impede de sermos adultos num plano internacional e a gente tá vendo o Brasil aí né desrespeitando convenções organismos internacionais essas coisas assim de uma maneira realmente como se a gente fosse um país que não que não não cresceu é anárquico é que não que não não cresceu o suficiente para entender que a gente tem acordos internacionais que tem que cumprir né e que se não respeita isso paga um preço e tal então eu acho que isso tem uma coisa muito em comum também com a política como ela é na Europa Ibérica ali né naquela região agora a Catalunha né que tentou a independência lá na Espanha eu sei que a região é onde tem historicamente esses grupos anarquistas espanhóis etc ao mesmo tempo que a Espanha é uma monarquia até hoje né tinha um rei aí que estava envolvido em alguns escândalos e tal então eu fico com uma impressão de que nós ibero-americanos nós vivemos um paradoxo de sermos anarcomonarquistas a gente ao mesmo tempo eu acho até que o governo Bolsonaro é um ótimo exemplo disso assim né o Bolsonaro ele é tão ele é tão assim roubesiano nesse sentido clássico né da coisa de centralizar o poder nele agora tá aí brigando com o ministro ele é tão roubesiano nesse sentido que ele é um anarquista porque ele cria uma situação ele fez uma crítica rainha da Inglaterra e que desculpa ele tá sendo a rainha da Inglaterra sim não era pra ele ter esse papel ele fez essa crítica e ele virou a crítica que ele fez sim porque a gente o ministro da saúde está seguindo as ordens da organização mundial da saúde desrespeitando a legitimidade do poder dele então ele tá com esse papel midiático só né alguém espera o pronunciamento dele seja pra assistir e apoiar ou seja pra bater panela mas é literalmente um pronunciamento ponto tá porque então isso é bem bem é bem claro bem contratitório e prejudica a nossa imagem na nossa política internacional isso foi uma coisa meu voto não foi no Bolsonaro né as pessoas que eu questionava que eu votava no Bolsonaro muitas delas simplesmente falavam ah pra tirar o partido e outras falavam assim ele tem um plano de governo uma política interna muito boa aí eu falei assim tá mas a política externa dele não existe ele não tem uma proposta diplomática ele não tem ah mas isso não me preocupa então quando chega chega num momento desse a gente tem uma crise mundial ele não tem uma estrutura de uma política externa né tendo filhinho fazendo birrinha com países que são importantes tanto no consumo quanto na belagia do Brasil é desculpa é ter uma uma inteligência emocional desse tamanho com um super ego que chega a beira da burrice mas não tá utilizando a razão não tem empatia com o outro não percebe que não é uma briga de comada de vizinha eu tenho uma amiga que falou assim ah mas eu faço isso também o que tem o presidente da república fazer desculpa você é quem na fila do pão e ele é o presidente da república existe um papel uma imagem inerente a meu cargo que ele precisa tá respeitando né uma formalidade que ele não está respeitando essa formalidade esse deporo que é uma coisa que se questiona desde o início então assim o que eu acho interessante só pra gente sair desse plano político eu acho que também não é muito a nossa praia aqui a nossa praia é o empreendedorismo eu queria te lançar uma proposta da gente fazer uma enquete de quem está assistindo esse vídeo falar o lugar que mora o estado ou a cidade e se lá ele também percebe essa cultura de informalidade eu acredito que se a gente alcançar pessoas pessoas que moram em estados do sul do país ou moram em Brasília a gente vai estar vendo uma formalidade mais presente eu acredito que pessoas que moram mais no nordeste vão estar aí com uma informalidade isso é uma coisa interessante pra gente observar que as últimas estatísticas que eu vi em relação a criação de aplicativo a gente tinha uma grande concentração acho que 64% dos aplicativos criados no país eram no sudeste no nordeste inteiro somente 5% dos aplicativos eram criados lá porém quando houve uma premiação de aplicativo o aplicativo premiado com o aplicativo de recife então a gente vê essa questão da informalidade trazendo a questão criativa então de repente a gente podia lançar aqui o pessoal colocar nos comentários a gente começar a ter um diálogo até pra gente poder ver próximos temas e de repente satisfazer respostas que tenham mais ações regionais colocar essa enquete aí seu estado é informal ou é formal o que você enxerga desse papo? É é uma ótima ideia então a gente vai continuar essa conversa aí nos próximos dias o nosso contadorzinho aqui já passou de uma hora Priscila esse papo a gente está combinando de tentar encurtar um pouco às vezes é difícil então sobre 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 essa questão no geral eu assim só pra fechar eu acredito que talvez esse seja o momento da nossa economia da nossa administração da nossa política também contemplar essa contradição curiosa que a gente vê nos países como nós latinos de paradoxalmente oscilar entre esses dois extremos tanto um autoritarismo extremo de fascismo ditadura que não é algo próprio do Brasil se teve isso na Itália na Espanha em Portugal teve na América Latina como um todo e ao mesmo tempo essa rebelião com toda a ordem racional das coisas que são dois extremos curiosos onde a gente oscila e que eu observo com curiosidade fenômenos como esse governo que assim apesar de ter um discurso autoritário e fascista o Bolsonaro seria um dos maiores anarquistas do país até porque ele foi expulso do exército não foi por por o que por quebrar a hierarquia por né por ameaçar algo inclusive houveram anarquistas históricos que tiveram estratégias exatamente como a que levou ele a ser expulso né de botar bomba terrorismo e tal houveram anarquistas terroristas na história a primeira guerra mundial tem aí esse registro né de como começou a primeira guerra e eu acho que talvez esse momento histórico que a gente está vivendo seja um ponto onde essas curvas elas se encontram e se invertem de alguma forma assim ou seja quem sabe daqui pra frente o exemplo que se deu do carnaval de São Paulo esse ano que é batido do Rio de Janeiro quem sabe esse ano seja o ano onde a gente vai pela primeira vez exercer um anarquismo racional um anarquismo mais civilizado mais organizado mas ao mesmo tempo né estruturado organizado lógico graças a tecnologia graças a essas conexões em rede que a gente está podendo tecer e a essa nova circunstância onde a gente não vai poder encontrar olho no olho pra assinar contrato tão cedo etc a gente precisa então de uma forma que seja transmídia de criar esses acordos de criar contratos e de manter esses vínculos entre os atores vivos e talvez seja esse experimento que a gente está começando seja um experimento que traga respostas pra gente vamos ver o que vem aí e espero que quem está acompanhando a gente de alguma forma tente participar seja como ela disse participando trazendo seu ponto de vista do estado seja procurando aplicar essas ferramentas que a gente está apresentando aqui e participando da nossa rede vindo trazer também seu ponto de vista somando essa conversa com mais uma voz então muito obrigado Priscila eu que agradeço Rodrigo a oportunidade de estar falando aqui sempre com você muito obrigado quem está acompanhando aí pessoal todo mundo que é da rede da Priscila e da rede que já está seguindo a gente então a gente volta aí em breve um abraço fui